Você sabe que aí no Brasil, né, eu acompanho, claro, as notícias, né, meus pais, tudo mais, meu irmão, meus amigos, todos morando por aí, falando das dificuldades que é você ir até o mercado, fazer compra, você conseguir abastecer o carro, né, é um negócio inacreditável, né, como antes você teoricamente conseguia ali defender um ou outro carro, tal, não sei o quê, mas agora o negócio tá feio. E aqui nos Estados Unidos a situação é muito parecida no que se refere à inflação, os preços subiram demais nesses quase dois anos que eu tô aqui no país e isso foi mostrado de uma forma escancarada numa pesquisa divulgada pelo jornal Washington Post, aliás, Wall Street, peraí, agora me confundi na hora de falar do jornal, é brincadeira, né, mas mostrando justamente que 94% é o Washington Post, é uma pesquisa do Washington Post com a rede ABC News, mostrando que 94% dos americanos estão preocupados com a situação da inflação, é algo que eles não estão acostumados por aqui, é a inflação mais alta dos últimos 40 anos, 41 anos, pra ser mais preciso. Você vai no mercado, você vai abastecer o carro, você vai circular pela cidade, os preços estão todos mais caros, não só aqui em Nova York, mas em todo o país. E essa situação, que eu disse que os americanos não estão acostumados, imagina só, quem tem 41 anos nunca viu essa inflação que eles estão tendo agora, né, e muita gente no Brasil também não viu, afinal de contas é a inflação mais alta dos últimos 27 anos, quem tem 27 anos nunca viu a inflação que o Brasil hoje está passando. Mas isso tem uma consequência direta. A causa, todo mundo já sabe, né, a causa é a pandemia, a falta de produto, muita gente querendo comprar e não tinha no mercado, ou com pouco poder aquisitivo e aí o preço subiu mesmo, gente que teve prejuízo colocou o preço mais alto, no mercado internacional o valor do petróleo subiu demais, aí já entrando na situação envolvendo a guerra na Ucrânia, enfim, as causas da inflação mundial, elas já são conhecidas. As consequências disso aí pode variar de um país pra outro. Por que eu tô falando disso? Porque teremos eleição nesse ano aqui nos Estados Unidos, são as chamadas eleições de meio de mandato, onde são escolhidos novos representantes do parlamento aqui dos Estados Unidos, do Congresso, da Câmara e também do Senado. E nessa circunstância em que os americanos estão vivendo com essa inflação tão alta, quem tá sendo considerado o grande vilão é o atual governo, no caso, o governo do presidente Joe Biden, que tem visto sua popularidade despencar. Então, pro americano, as pesquisas mostram isso, o Biden é o culpado pela situação da inflação no país. E por isso, é bem provável que o partido republicano, adversário do partido do Biden, o partido democrata, cresça bastante na eleição, tenha muitos representantes escolhidos pro parlamento americano, pro Congresso, pro Congresso, pra Câmara e pro Senado, e é bem possível que o presidente perca, principalmente na Câmara ali, posições importantes, talvez perca a maioria, enfim. No Senado tá 50-50, não é um bom momento para o partido do Biden nessa eleição, principalmente por causa dessa inflação. No Brasil, a consequência pode ser diferente. Afinal de contas, as pesquisas mostram que o brasileiro, em geral, não tá colocando na conta do presidente Jair Bolsonaro a situação da inflação. A percepção é que, sim, problemas externos estão afetando o consumidor na hora de fazer compra, enfim. A ligação que o americano faz da situação da inflação pro presidente não é a mesma que o brasileiro faz nesse momento. E, claro, que isso pode resultar numa situação diferente na eleição que teremos lá no final do ano. Se Bolsonaro vai ganhar, vai perder, vai empatar, sei lá o que vai acontecer, não dá pra prever nesse momento. Mas é muito claro hoje que o americano tem uma leitura da inflação completamente diferente da leitura do brasileiro em geral. O americano coloca o aumento da inflação nas costas do presidente Joe Biden. O brasileiro não tá fazendo isso necessariamente na média. De qualquer forma, a preocupação é clara das duas populações que têm tido muita dificuldade na hora de fazer a conta do mercado, a compra do mercado e fazer a conta em casa depois, além. Ó, dois meses atrás, tá? Botilhão de gás, R$ 90. Semana passada, R$ 140, aqui em São Paulo. É essa a ideia da inflação por aqui, viu, Barão? Bom, vamos lá.